Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Em menos de 24 horas, dois assassinatos foram registrados na capital do Piauí O senhor Antônio Guedes da Silva, de 54 anos, foi assassinado a facadas na região sudeste da capital do Parque Itararé Segundo levantamentos da polícia, vítima e acusados bebiam e aconteceu uma discursão E a outra informação que nós temos também é de que o assassino, conhecido como Nego Tejo, tinha acabado de ser preso e liberado Foi preso por tentativa de assassinato, está sendo procurado, portanto, esse elemento que acabou assassinando o senhor Antônio Guedes da Silva Na própria residência dele O delegado Baretta, aqui da Homicídios, fala desse caso e como estão as investigações para prender o assassino Que já é conhecido da polícia da capital Dizem que eles estavam lá num bate, tiveram uma discussão por causa de um dinheiro E segundo consta, a vítima teria ido em casa e retornou para tomar satisfação Já teria sido agredido fisicamente com um tapa no rosto E quando virou as costas, o agressor deu uma gravata nele e desferiu vários golpes de faca onde ele teve morte imediata Nós já temos algumas informações, já está sendo intimada as pessoas Esse crime tem autoria conhecida e será transferido para a delegacia da área Porque a delegacia de homicídio só fica com aqueles crimes de autoria desconhecida, de maior complexidade Com certeza o setor de investigação já está diligenciando e já está com todos os levantamentos da qualificação completa dele Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comporto para você, satisfação para nós E aí Obrigado.